Oi gente, hoje o marido foi às compras e eu vou estar mostrando tudo nesse vídeo pra vocês. Alguns produtos que ele aproveitou aí a promoção do supermercado Guanabara, é um mercado que fica aqui no Rio de Janeiro. Tem um atacadão também que fica no Ceasa. Vou mostrar detalhadamente os produtos, valores, quando a gente gastou nessas compras e muito mais. Tá cheio de caixa aqui, gente, porque lá no mercado eles pegam essas caixas aqui pra colocar, né, que aí economiza a bolsa, né, essa colinha plástica. Aí tá mó bagunça aqui, gente, que ele acabou de chegar, aí tá tudo aqui espalhado. Vou dar uma organizada aqui, tirar das caixas e já passo mostrando pra vocês aqui, mais detalhes das compras, os valores, né, mostrar a notinha, tudo certinho. E se você gosta desse tipo de vídeo, de compras, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e vou parar e blá blá blá, gente. Venha o que interessa, quer conferir essas compras aqui de hoje. Já estão todos os produtos, embalagem higienizada, o que deu pra me tá lavando em água corrente com detergente, eu lavei. E o que não deu, né, que tem embalagem que não dá pra você lavar. Então, eu passei um álcool 70, o marido ajudou. Eu pulei essa parte, gente, porque senão o vídeo ia ficar muito demorado, né. Vou começar mostrando aqui, macarrão espaguete, foi 3,47 desse al dente. Cada hora, gente, custou cada unidade 3,20. Aí, no total, tem oito pacotes de macarrão espaguete. Esse galo, né, tipo ninho, foi 2,80. O marido comprou dois pacotes dele. Eu gosto, gente, ele é bonzinho, né, tô acostumada a preparar dele. Desse Cadore também, pene, gente, custou 3,20. O marido comprou cinco pacotes desse de 500 gramas, a quantidade da embalagem. Vou mostrar aqui detalhadamente pra vocês, tá? Pra prestar atenção aí nos valores. Esse parafuso também, Cadore, foi 3,20. O farfeli também, gente, foi 3,20. Acho que é assim que chama, né. Pão integral desse de forma. Custou 5,98. E desse outro aqui comum, né, tradicional, foi 4,89. Comprou também um pacote de bisnaguinha dessa de baumilha. Foi 5,15. Meu filho adora, né, o Julinho. Um pacote de pão de hambúrguer. Foi 6,98. Aqui tem mais um pacote de pão de forma, né. Já passou o valor aí. Ele trouxe um fardo de açúcar, que vem 10 unidades. Cada uma foi 2,30. Vindo aqui, ó, tem leite condensado moça. Comprou 4 latinhas. Custou 4,47. Cada uma. Milho verde, desse de conserva, foi 1,98. Ervilha, ele trouxe 3 latinhas. Foi o mesmo valor do milho, 1,98. Predileta, marca aí. Pasta para pão de alho, foi 4,98. Gente, uma delícia, nossa, colocar no pão aí. Bombril, trouxe só um pacote mesmo, foi 1,99. Fubá, foi 2,68. Aqui, milho de pipoca de micro-ondas, 1,30 cada uma. Creme de leite da Intalac, gente. A unidade foi 1,99. Ele comprou 5 caixinhas. Sal do Himalaia, foi 4,70. O famoso sal rosa, né. Maionese e relmas, dessa embalagem de 600 gramas, foi 5,58. Ele comprou 3. E dessa de 1 quilo, ele trouxe só uma. Foi o mesmo valor, gente. Só que em mercado diferente. Olha a diferença. Esse achocolatado aqui, chocolate de 3 corações, foi 7,35. Aí, ele comprou 2. Feijão carioca da casa, o valor foi 7,50. Cada quilo, ele comprou 3 quilos. Feijão máximo, gente, foi 6,99, que eu esqueci de mostrar. Café foi 5,60. Trouxe 2 pacotes. Tapioca, que eu amo, gente. Nossa, uma delícia. Três e vinte. E a farinha de trigo foi 2,47. Leite em pó aurora, 9,98. Ele trouxe 2. E o arroz, gente. O tão famoso aí, né. Que subiu muito. Esse tio João custou 26,95. 5 quilos. Ele comprou 5, né. 5 fardos desse aí. Tem mais 2 aqui. Desse arroz príncipe, ele comprou 2 pacotes. Foi 25 reais cada um. Agora, eu vou mostrar o leite, que ele trouxe uma caixa fechada. Desse leite integral de caixinha. Vem 12 unidades na caixa. Foi 45 reais e 24 centavos. Agora, eu venho nessa caixa aqui. Tem mais coisinhas. Esse guaraná aqui, gente. É de laranja suquita. Foi 3,99. Guaraná da Antártica. 4,47. Azeite custou 13,98. Suco de caju, 3,55. Óleo lisa foi 6,99. Ele comprou 5. Ketchup pra mesa, 2,99. Ele comprou 2. Ketchup é tradeli, 2,70. Ele trouxe 2 também. Mostarda, ele trouxe só uma. Foi 1,98. E creme dental Aurobé foi 1,48, né? Esqueci ali, passou. 2,15. Papel, toalha. Já tinham guardado aqui, gente. Quase que eu esqueço de mostrar. Que é os biscoitos recheados. Esse da Piraquê foi 2,30. De chocolate. Comprou 3. Esse aqui de leite maltado foi 2,20. Na vaquinha, né? Criança não comer antes da hora, né? Aí eu já guardei ali. Mas aí eu lembrei e vim mostrar. Trouxe 3 desse de morango. Foi o mesmo valor. Daquele de chocolate já passou. Uma caixa de hambúrguer. Foi 12,98. Uma delícia, gente. Esse hambúrguer eu gosto. Pizza Resende. Essa daqui de Calabresa. Ele comprou 2. E essa outra de mussarela. Foi 7,98. Cada pizza dessa. Trouxe uma garrafa desse suco de uva. Foi 14 reais. Vem um litro e meio. Gente, esse suco é muito bom. Uma delícia, né? A marida adora. Agora eu vou mostrar os produtos de limpeza e higiene. Esses daqui foram comprados no supermercado Guanabara, né? Então agora eu vou mostrar os dados aqui. O valor tudo certinho pra vocês. Absorvente Always. Desse daqui eu gosto, gente. Que é a cobertura seca. Foi 9,98. Vem 32 unidades. Esse outro aqui com a cobertura suave. 10,15. Vem 32 também. Papel higiênico. Coto. Desse da promoção. Leve 16. Pague 15. Foi 12,45. Aí ele comprou 4. E desse outro aqui, do Alete Elite. Foi 12,99, né? Vem... Pague 15. Vem 16 rolos de papel aí. É papel que não acaba mais. Vindo aqui ele comprou sabão pastoso. Foi 3,75. Cada um. Aí tem 4. Aqui, gente. Ele comprou sabão em pó. De 2,99. 9,98 a caixa, né? Aí ele comprou a caixa fechada. Nessa caixa aí, gente. Vem 9 unidades. Custou 99,80 reais, né? Mas aí ele completou com a outra caixinha. Fez uns 10. Creme dental da Cogate, gente. Foi 2,30. E água sanitária foi 3,10. Aí ele comprou só uma mesmo. Porque eu já tenho água sanitária aqui em casa, né? E agora, gente. Eu vou passar ali mostrando a notinha com o valor total pra vocês, né? De cada item. Eu já falei detalhadamente. E eu estou aqui, gente. Primeiro eu vou começar mostrando a notinha com o valor das compras do supermercado Guanabara, né? Foi menos coisas aí que ele comprou. Aproveitou, mas foi produtos que estavam em promoção, né? Que valeu a pena estar comprando. Comparado ao valor dos outros mercados. Como eu já falei detalhadamente aí os valores, né? De tudo, cada produto. Vou passar rápido aqui. Só pra dar uma confirmação pra vocês, gente. Mas tá tudo certinho. Antes de falar, eu anotei tudinho, tá? Pra não falar nenhum preço errado. Só pra confirmar mesmo. Agora eu vou mostrar aqui o valor total do supermercado Guanabara, né? Que foi esse valor aqui. Deixa eu chegar mais perto. Focar aqui pra vocês verem. Deu 501,36 reais. Compras do supermercado Guanabara. Do portal do SEASA, que é esse atacadão. Aí eu vou mostrar aqui que a maioria dos produtos ele comprou nesse mercado, né? Que os valores estavam mais em conta. Aí tá tudo aqui. Só pra confirmar. Absorvente. Tudinho passando aqui, ó. Pizza. Hambúrguer. Tudo, gente. Vou passar rápido. Só pra vocês terem uma comparação, né? Já tá tudo certinho os valores que eu passei pra vocês, tá? Aí eu só quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários, né? Como é que tá os valores aí na cidade de vocês. Se tá igual. Se tá mais baixo. Tá mais em conta do que eu mostrei aqui pra vocês. Comente aqui, né? Pra gente ter as demais. Saber, né? Os valores tudo certinho. Que aumentou tudo. Gente. Tem nada muito barato, não. Mas, enfim. A gente tem que comprar. Tem que se alimentar. Então, não tem por de correr, né? Vai deixando o like aí, gente. Nesse vídeo. Se você tá esquecendo. Taca o dedo aí nesse joinha, gente. E o valor total, gente. Foi R$442,20, né? Do portal do Seasa. Aqui as duas notinhas. Coloquei ali, gente. Agora eu vou dar o valor total, né? Juntando aí os dois mercados, as compras. Deu R$943,56, né? O valor total dessas compras. E eu vou finalizando o vídeo com essa frase aí. Que nunca nos falte o pão de cada dia na mesa de nenhum de nós. Amém. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.